Vamos trazer uma notícia que é só o que está se discutindo, que é a questão do Banco Central. Nós dissemos aqui no programa, nessa terça-feira, e eu estava resistindo a usar essa expressão, mas hoje eu tenho certeza de uma coisa, Roberto Campos Neto está sabotando o governo Lula. E eu não estou justificando, a gente, ao longo do programa, você vai ver que eu concordo com muita coisa que você fala, porque eu acho que a gente escolheu qual pesadelo a gente queria ter em 2023, na eleição passada. Conversamos sobre isso no ano passado. Juros altos são remédio ortodoxo contra a inflação por demanda. Ou seja, eu tenho muita procura, eu estou com a economia aquecida, não consigo produzir, os preços aumentam. Aí eu aumento os juros, reduzo o crédito, diminuo o consumo. Nossa inflação não é por demanda, muito pelo contrário. Nossa inflação é inercial. Então você está usando o remédio errado e usar remédio errado, às vezes, é veneno. Eu concordo com a independência do Banco Central, mas você não acha que, neste caso, está havendo uma sabotagem premeditada ou você entende que os juros altos são o único remédio para a economia? Não, eu entendo que os juros altos agora refletem o risco fiscal do país. De fato, está perigoso emprestar dinheiro para o Brasil. Tanto que o governo já fez uma oferta, um pedido de empréstimo, e só 15% daquilo que o governo pediu emprestado, ele conseguiu. Os outros 85% não quiseram, ninguém quis ofertar, ninguém quis emprestar para o Brasil, porque mesmo com essa taxa de juros, ainda assim não quiseram ser decrédito ao Brasil. Então, eu acho que o juros se justifica pelo risco do Brasil não honrar os seus compromissos. E a grande expectativa do Banco Central era a âncora fiscal. E aí, a âncora fiscal se demonstrou uma grande decepção, porque o governo disse o seguinte, não, eu posso gastar o que houver de aumento de arrecadação. E aí, qual incentivo você cria? Você cria incentivo que a gente chama de medida parafiscal. usar as estatais e os bancos públicos para inflar artificialmente o aumento de arrecadação e você utilizar esse dinheiro público, não o aquecimento da economia, mas dinheiro público injetado na economia por meio das empresas estatais e por meio dos bancos públicos para gastar aquilo como se aquilo fosse, de fato, um aumento de arrecadação real. E mais do que isso, ele coloca sempre do ponto de vista da receita, da arrecadação. Não colocou nada de despesa. Mas nem isso a gente consegue discutir direito, porque ele não apresentou um texto. Ele apresentou um PowerPoint. E é no texto da lei que a gente veria, de fato, como é que está o negócio. E outro incentivo perverso que ele cria, ele diz o seguinte, olha, se em um ano o governo gastar para além, acho que é de 70%, 70% do aumento de receita. No próximo ano, o governo vai ter que compensar aquilo que ele gastou no ano anterior. O que o governo Lula vai fazer? Vai chegar no último ano de mandato, se essa âncora fiscal for aprovada, vai gastar o máximo possível. Se vencer a eleição, vai fazer o que a Dilma fez no final do primeiro mandato, tentar segurar a bomba para explodir depois da eleição. Se perder, vai deixar a bomba para o sucessor, que vai ser obrigado a compensar aquilo que o governo gastou no ano anterior. Então, acho que a política do Banco Central se justifica por isso. O risco fiscal está muito grande. A gente partiu de uma previsão de rombo de 60 bilhões de reais, que foi o que a gente votou na lei de diretrizes orçamentárias do ano passado, para 220 bilhões a partir da PEC da transição. Então, de fato, tem um perigo. Weber fala, quando ele descreve o espírito do capitalismo, o ascetismo laico, e o que levou, o protestantismo que levou ao capitalismo americano, é o anglo-saxão, que quando você empresta dinheiro para um sujeito, e você vê o sujeito, e você escuta, empresta dinheiro para o vizinho, ele usa essa expressão, e você escuta ele bater no martelo todo dia, você fala, não, tudo bem, eu vou cobrar menos, eu vou deixar um prazo mais longo. Agora, quando você empresta dinheiro para o seu vizinho, você encontra ele no bar, aí você vai cobrar mais caro, e você vai querer o dinheiro mais rápido possível. E é isso que tanto os bancos nacionais como internacionais estão vendo o Brasil fazer. O Brasil está no bar, não está fazendo reforma estruturante, não está cortando gasto, pelo contrário, a gente só teve aumento de gasto desde o início do governo Lula. Marquinhos, em relação a essa questão que você falou, de deixar para o último, só... Só um último ponto, a atual política de juros fez com que no G20, o Brasil fosse o país que mais diminuísse a inflação. Então, está dando efeito. Em relação ao que você falou do último ano, foi a primeira reação que eu tive diante do projeto do Acabouço Fiscal Novo também. Mas, por exemplo, na comunicação, existe um instrumento de você só poder gastar no último ano a média do que você gastou nos três últimos anos. Isso vale para a Prefeitura, vale para o Governo do Estado e vale para o Governo Federal. Cabe uma emenda aí, uma sanção pesada contra isso, por exemplo, ou um instrumento desse que monitore esse gasto no último ano, para exatamente não fazer como você previu que o Governo Lula pode fazer. Isso, não tem o menor dúvida. Cabe uma emenda sua, inclusive. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, o meu receio é, se o Governo leva essa âncora fiscal para voto, significa que eles têm voto. E tem voto, inclusive, para rejeitar a emenda. Hoje, o Governo não tem voto. Não à toa, a gente não votou, estamos chegando em 100 dias, sem nenhum projeto do Governo em pauta, porque sabe que não tem voto. Essa semana, o Governo teve o primeiro teste. Não numa pauta do Governo, mas numa medida provisória do Bolsonaro. O PT estava contra uma emenda, que eu não vou entrar no detalhe aqui, porque é uma emenda sobre módulos fiscais de cadastro ambiental rural, de programa de regularização ambiental, a gente está aí num programa de uma hora, vou explicar. Mas, enfim, o Governo estava contra e perdeu de 190 a 150. Então, hoje, o Governo não tem maioria, independentemente da âncora fiscal que ele queira apresentar. Mas, se ele pautar, é porque ele tem maioria. Ele não vai se arriscar, entende? E de onde vem também mais o acúmulo de poder do Presidente da Câmara? Do Governo Bolsonaro, porque o Governo Bolsonaro se omitiu completamente. Eu conversei certa vez com um deputado bolsonarista, que falou o seguinte, Kim, quer saber a origem do orçamento secreto? É muito simples. O Bolsonaro chegou pra gente, chamou Arthur Lira, chamou líderes, chamou os aliados, e falou o seguinte, olha, eu não quero sentar com deputado, eu não quero sentar com líder, eu não quero sentar com bancada. Vocês façam a maioria aí pra mim, pros meus projetos. E o que vocês querem pra fazer essa maioria? Aí falaram, bom, a gente quer 20 bilhões. E ele deu. Então, aí o Presidente da Câmara passou a ter mais dinheiro do que o Presidente da República em termos de gasto discricionário, porque a gente sabe que a maior parte do orçamento é engessado. Tá carimbado. Tá carimbado. O Presidente precisa pagar a Previdência, precisa pagar a Saúde, precisa pagar a Educação, Conta de Luz, Aluguel, etc. O que sobra é uma parcela muito pequena, e ele deu a maior parte dessa parcela pro Congresso Nacional. Aí, o Presidente da Câmara não é nem o Primeiro-Ministro, né? Porque o que significa ministro? O ministro é a mão do rei, né? É um sujeito que exerce uma das funções do rei. Não! O Presidente da Câmara hoje é o próprio rei. Ele não é o ministro. Ele é o próprio rei. Por esse acúmulo de poder. Aí você fala, ah, não, mas o Supremo acabou com o orçamento secreto. Primeiro que não devia nem ter deixado instituir, pra não criar essa cultura na Câmara. Porque uma vez que você deu, meu amigo, pro Congresso abrir mão dessa quantidade do orçamento... Você praticamente colocou agora, quem criou o Arthur Lira foi o Bolsonaro nesse momento, que deu a ele o instrumento de poder que faz com que ele hoje manipule o Congresso. Perfeito! Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.